Um possível retorno presencial às aulas em escolas é o tema dessa edição do Direto na Fonte, que convida a professora Maria Tereza Mantuan, da Faculdade de Educação da Unicamp, para discutir o assunto. A professora Maria Tereza coordena o LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, e o LEPED, no dia 13 de julho, publicou uma nota em que se coloca contrário tanto a um retorno precoce às aulas, como a atitudes discriminatórias em relação aos alunos. Professora, obrigada pela entrevista. Recentemente, o Conselho Nacional de Educação publicou um parecer em que fala sobre o retorno presencial às aulas e diz que inicialmente os alunos de educação especial não deveriam voltar. Qual a avaliação do LEPED e da senhora a respeito de como vêm sendo pensadas essas políticas de retorno às aulas nas escolas? Todos sabemos que o Brasil é o segundo país com mais mortes pelo Covid-19 no mundo. Mais do que isso, há uma negação das evidências científicas, o governo federal, ele conduz de maneira temerária essa questão. E a gente está na iminência de volta às aulas. Hoje mesmo, não sei se você ouviu, houve um debate virtual com especialistas da FAPESP, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, o Instituto Butantan, também um matemático da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Massad. Esse matemático, ele fez uma projeção bastante alarmante com relação à volta às aulas e relacionado às crianças. Então, ele diz que se a gente abrisse as aulas a partir de agosto, de agosto, não é? Para crianças pequenas, especialmente, mesmo estando com máscara, distanciamento, etc., nós teríamos até o final do ano 17 mil crianças infectadas. E esse é um problema muito sério, porque a pandemia, esperamos, vá passar, mas perder todas essas crianças é algo que a gente pode entender como um prejuízo inestimável. não é? Então, a volta às aulas, ao nosso ver, ela criou uma incompatibilidade entre saúde e economia. Tem isso por detrás nesse cenário, tem essa incompatibilidade, resolver essa questão, não é? Como é que nós vamos fazer com a economia no Estado que está e esse problema de saúde, não é? E com uma reabertura precoce, muitas famílias que estão vivendo problemas muito difíceis financeiros, de não saber com quem deixar os filhos para poder trabalhar, etc., elas acham que a volta à escola é uma solução, não é? Mas tudo o que a gente tem ouvido, tudo o que a gente tem visto a respeito em outros países também, não nos dá essa segurança, atenção, não é? De que a abertura das escolas é uma solução que a gente deve pensar em curto tempo, não é? E quando nós, na quinta-feira, soubemos de uma nota do Conselho Nacional de Educação sobre o retorno às aulas, onde existia também uma parte que tocava na questão das crianças, dos alunos com deficiência, sendo que para esses alunos não haveria esse retorno, nós ficamos realmente muito preocupados com isso. E imediatamente nos reunimos no nosso laboratório, que é o LEPED, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, e escrevemos uma nota para o Conselho Nacional de Educação e demais autoridades do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, em especial, no caso, é o Ministério da Educação, e nos colocando a respeito não só das questões relacionadas ao não retorno dos alunos com deficiência, como ao retorno dos demais alunos. E nós recebemos um apoio incondicional de mais de 40 órgãos que cuidam não só da pessoa com deficiência, como também dos direitos humanos, de questões de saúde, universidades, grupos, e nós encaminhamos essa nota. E isso foi no domingo, dia 13. E hoje nós soubemos também de uma nota, que não é bem uma nota, é um manifesto do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, com recomendações ao CNE, para que se altere o parecer e também com recomendações sobre como atender, continuar atendendo essas crianças no ensino em casa, remoto, para dar uma orientação melhor às redes de ensino de todo o Brasil. Quais indicações que vocês colocariam para pensar nesse possível retorno presencial? Porque a gente sabe que todos gostaríamos de estar numa situação que desse para voltar, mas no momento a gente vê que a pandemia não tem uma regressão no Brasil, pelo contrário, a gente não chegou numa estabilidade. Então, o que seria importante para pensar nesse possível retorno presencial? Que condições que estão colocadas aí que fazem o LEPED, por exemplo, analisar que não é o momento? Então, você sabe que o LEPED é um laboratório que é pioneiro na inclusão de pessoas que são público-alvo da educação especial, ou seja, pessoas com deficiência, com transtornos do espectro do autismo e também pessoas com superdotação. Então, o LEPED, diante do que leu, do que tem visto, assistido, até em programas de televisão, autoridades que se manifestam, etc., sempre esteve atento, muito atento, a questões relacionadas a como atuar em relação a esse público-alvo durante a pandemia. Já houve uma série de distorções de como se trabalha na sala de aula com toda e qualquer criança, inclusive com alunos jovens, crianças e jovens, inclusive alunos com deficiência, alunos público-alvo da educação especial. Todos deveriam dar a esses alunos um atendimento que é o mesmo dos demais alunos. Mas se o atendimento aos alunos, em geral, é um atendimento que deixou muito a desejar, as pessoas com deficiência tiveram, como os demais alunos, grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Que orientações? Em primeiro lugar, toda e qualquer diferenciação que a gente faça em relação ao ensino de pessoas público-alvo da educação especial inseridos em escolas comuns, significa, toda diferenciação, significa discriminação, exclusão. E isso não é mais aceitável no Brasil. Não só por documentos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Declaração do Guatemala, a Lei Brasileira de Luz. Então, por esses documentos, há diferenciação para excluir, como está nesse documento do, esse parecer do CNE, não são cabíveis. Nós temos uma Constituição que não admite que se faça qualquer distinção nesse público-alvo. e nós tivemos, nesse parecer do Conselho Nacional, uma separação entre aqueles que são os alunos normais e aqueles que são os alunos com deficiência. Isso é seríssimo, porque o Conselho Nacional de Educação, que ainda não tomou conhecimento do que acontece no Brasil a partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, é uma coisa que não se pode conceber. Então, qual é a orientação? é que todas, se retornarem, o que eu acredito que não acontecerá, todos têm o direito de retornar, porque não existe um subsistema de ensino paralelo, o ensino das pessoas com deficiência. Todos estão dentro do mesmo sistema. Então, uma norma como essa, uma norma para todos. e, num documento como esse, essa divisão ou essa situação diferente para alunos com e alunos sem deficiência nos deixa mesmo perplexos pela falta de conhecimento, em primeiro lugar, dos membros do Conselho, e também porque, mais uma vez, a gente tem esse binarismo presente, ou seja, o que a gente faz para uns não pode fazer para outros, porque esses outros são pessoas prejudicadas, esses outros têm uma resistência menor, eles constituem um público de risco. mas todos nós estamos correndo grandes riscos. Todos. E é preciso, principalmente em relação às crianças, que são um grupo de grande risco, que a gente tome medidas para que eles não se exponham como essa, esse parecer do Conselho está querendo expor. E a nossa orientação é que ninguém volte, porque se as crianças em geral vão ter enormes prejuízos, são 17 mil pelas contas desse grande matemático no final do ano, se a gente abrir as escolas, se eles vão ter, todos terão, todos, indiscriminadamente. certamente, né, nesse momento, assim, para a gente pensar, a educação tem vários outros, outros níveis que a gente tem que pensar, como a desigualdade, né, a divisão de trabalho, então, agradeço muito a sua análise e a contribuição aqui em disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigada. Mas sou eu que agradeço. Obrigada. Então, até a próxima. Obrigada também a quem nos assiste, nos acompanhe nos canais de comunicação da Unicamp. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto